Fala pessoal, tudo tranquilo? Pessoal, será que pode existir uma vantagem de treinar um cachorro sem enxergar? Muitas desvantagens é fato que existem, mas será que tem uma vantagem? Eu tenho uma vantagem em relação a quem enxerga na hora de treinar um cachorro e de conviver com ele, vamos dizer assim, que faz muita diferença, por incrível que pareça. Eu quero contar pra vocês depois da vinheta aí, ver o que vocês acham. Daí vocês deixam nos comentários se faz sentido, se não faz, vocês podem testar em casa. A princípio, pessoal, é pra eu estar pegando a Pantera aqui, que ela tá deitadinha, eu tô aqui no sítio em Osório, ela achou uma sombrinha ali na areazinha, fizemos um treino agora bem legal com ela, ela cansou bastante, agora já tá mais recuperada, aí achou uma sombrinha pra descansar. Então depois da vinheta eu vou dar aquele rolezinho aqui pela frente, no gramado, aqui, e aí eu vou falar com vocês. Tá, pessoal? Lembrando que eu que tô filmando o vídeo, então possivelmente vai perder foco, vai ficar meio bagunçadinho, mas eu sei que vocês entendem, eu tô sozinho no momento aqui, o pessoal tá meio ocupado aí, então eu vou fazer o vídeo sozinho mesmo, beleza? Vamos que vamos! E aí, pessoal, soltei a Luna, que a Luna tava presa agora quando eu fui fazer o treino com a Pantera, senão ela vem pra volta, querer coisinha e daí dá bagunça, pode dar até briga, não dá certo, vamos! Vamos dar um rolezinho aqui e conversar. Ó, eu tenho que cuidar, pessoal, que esse dia eu fiz um vídeo, perdi ele todinho, fui mostrar pro pessoal, fiquei com o dedo na frente da câmera, tá louco, cego filmando, só pode dar isso, tá? Vamos, vamos dar uma volta, vou trocar minha bengalinha de mão aqui, ó, pessoal, na mão direita aqui, mas vamos indo devagarinho. Então, pessoal, É um ali perto da casa, ali, que eu não sei qual que é. Vamos indo mais lá pra frente, vamos achar uma sombra que tá quente. Pessoal, na verdade, é assim, ó, é claro que... Bom, aqui provavelmente eu vou focar mais só a grama, a paisagem, que é legal, porque as cadelas estão já meio de canto ali. Vou chamar ela daqui a pouco. O importante é o conteúdo aqui, pessoal, assim, ó, Claro, muitas desvantagens pra eu treinar um cachorro na convivência pelo fato de não enxergar. Eu tenho que dar meus pulos, né, me virar nos 30, como eu falo aí nos vídeos, fazer algumas adaptações, prevenir algumas coisas pra cadela não me roubar, entre aspas, né, não deixar o objeto fácil, quando o bicho ainda é pirote, pra não ficar pegando, uma série de coisas, tá, pessoal? Mas tem uma situação que eu já dei uma faladinha nos vídeos, que assim, ó, faz muita diferença, pessoal, muita. Eu tava falando esses dias com os amigos meus, até lá do adestramento Velasquez, lá, o Clayson e o João, sobre isso eles concordaram comigo nesse sentido. Pessoal, o fato de eu não enxergar, em muitos momentos, me dá uma vantagem enorme e eu vou explicar o que que é. Ah, só isso aqui, hein, pessoal, deixa eu achar uma sombra. Ombra, sombra, e a sombra. Aqui estão elas, ó, pessoal, tem uma por aqui. O que que acontece, pessoal? Vamos pensar em relação a vocês, né, a grande maioria aí que enxerga, né? Tem alguns inscritos no meu canal, alguns amigos aí que são cegos também. Vocês, pessoal! É, pessoal, só indo pras praias, né, só lazer, sexta-feira, acho que agora é 30 de dezembro. Sexta-feira já estão largando com o litoral, é outro nível, né? Pessoal, o que que acontece? Vou parar aqui no portão, virar pra lá que daí eu pego elas. Assim, pessoal, quem enxerga, é o tempo todo, pessoal, tem pessoas que fazem isso até de maneira exagerada. Fica olhando pro seu cachorro, entendeu? Toda hora, qualquer coisa que o cachorro faz, se movimenta, ou mesmo que o cachorro esteja parado, a pessoa tá ali no dia a dia e sempre botando o olho em cima do cachorro. O animal, pessoal, eles percebem muito rápido que quando tu bate com o olho, né, que tu tá olhando pra ele, ele nota que tem uma interação. Ele nota que a atenção do seu dono caiu em cima dele. E isso faz, principalmente em cachorro que não sabe separar as coisas em relação ao momento de interagir, de trabalhar e o momento de ficar desligado, entre aspas, isso ativa a comunicação entre o dono e o cachorro. Só que muitas vezes é uma comunicação que não vai levar a lugar nenhum. Então vamos imaginar. Até nem sei onde elas estão agora aqui, pessoal. Elas estão quietas, devem estar deitadas aí. Essas aqui já nem tem aluna, ficou comigo, né, em Porto Alegre até os 5, 6 anos de idade dela. Faz uns 2 anos que ela tá aqui. Então ela foi criada nesse sistema e a pantera também tá do mesmo jeito. Então o que que acontece? Pessoal, aí o cachorro tá deitado, certo? Aí o dono sai lá no quintal, por exemplo, aqui, que elas estão deitadas, aí começa a olhar pra cadela. Daí ela olha pro dono e diz, ah, o meu dono tá me dando atenção. O que que ele faz? Ele levanta e vem. Aí vem, aí pede carinho, pula no dono. Aí o dono já fica com o coração partido. Aí ele vê em mim, ele quer carinho, daí confirma, daí dá um carinho de graça, sabe? Sem sentido nenhum. Daí vai ficando aquele cachorro pidão, aquele cachorro que nunca se desliga do dono, entendeu? Se o dono sair 200 vezes no quintal pra fazer qualquer coisa, vai estender uma roupa, vai sair de casa. Ah, vou lá na padaria, vou voltar com o pão. Então, toda hora que o dono passa ao alcance dele, ele quer contato. Por quê? Porque o dono olha pra ele. E no momento que bater o olho com o olho, o cachorro analisa e pensa, tá aí, o meu dono quer interagir comigo e eu quero interagir com ele. Então, o cachorro solto já é um problema. E quando o cachorro tá preso, seja numa corrente, seja num canil, né? Atrás de uma grade, aí, não sei o que que é pior, na verdade, mas também é ruim, porque daí o cachorro quer o contato, o dono tá olhando pra ele, o cachorro quer o contato e não pode ir. Então, ele entra numa frustração, daí ele se estressa, né? Daí ele não descarrega, daí começa a latir, aí fica agitado, ansioso. Então, tem muita gente que faz coisas do tipo, sei lá, o cachorro dele tá lá no canil, daí passa perto do canil, sei lá, tô usando um exemplo, vou estender uma roupa, aí passa aí, oi, fulano, tudo bem? Daí fala com o cachorro, o cachorro fica naquela frustração, ele quer o contato físico. Então, isso aí, pessoal, é fazer o cachorro de bobo. Então, onde é que eu quero chegar? Como eu não tô enxergando, pessoal, eu não fico olhando pra elas, é óbvio. Então, eu tô fazendo as minhas coisas e eu tô, tipo assim, desconecto delas, entendeu? Aí, elas olham pra mim, eu não olho pra elas, entendeu? Não bate aquela ligação. Deixa eu ver onde é que elas estão, pessoal, só pra complementar aqui o assunto. Ah, garota! Vem cá! Não fica longe de eu! Sem vergonha! Essa foi a Pantera. Sei só pela correria dela, ela é mais ligeira que a Luna, pessoal. Tanto pela idade, mas ela é uma cadela um pouco menor, a Luna é grandona. É isso aí. Então, pessoal, o... Então, o que acontece? Eu não fico olhando pro cachorro, então eles já nem criam aquela expectativa. É tipo assim, olha pra mim, o meu dono não me deu bola. Ah, então não tem nada ali, daí relaxa, entendeu? Quais são os resultados disso? Quando tu não faz essas comunicações visuais aí. Olho no olho. Pessoal, tu tem um cachorro em paz, um cachorro que deita no canto, lá numa sombra. Vocês estão entendendo que essas aqui, elas nem estão na minha volta me procurando. Isso aqui já é um... Um sinal disso. O cachorro que ele tá ligado no dono, no 220 aqui, ó, 24 horas por dia, ele não sai de perto do dono. Eu estaria aqui gravando vídeo e ela ia estar aqui, ó, me incomodando. E elas estão por aí, vivendo a vida delas. Por quê? Porque elas separam. Agora, se eu pegar uma guia, ó, se eu chamar ela pra uma obediência, ela vai entrar na interação 100% e nós vamos fazer um baita de um treino. Então, isso é separar as coisas, entendeu, pessoal? Então, onde eu quero chegar pra vocês, uma dica. Vocês enxergam? Isso é uma benção, né, pessoal? Mas, assim, ó, tentem pelo menos disfarçar com os cães de vocês. Pô, teu cachorro tá deitadinho lá, tu sai no quintal pra fazer qualquer coisa. Se tu não tem o objetivo de fazer uma interação bacana com ele, disfarça, pessoal. Olha pra ele só com o cantinho do olho. Quando ele querer te olhar, tu já desvia o olhar lá pro outro lado. O teu cachorro não vai ligar em ti. O teu cachorro vai começar a ficar em paz, entendeu? E tu vai ter um cachorro super tranquilo, que vai acalmar a mente dele. Aí, quando tu decidir, agora sim eu vou treinar o meu cachorro, eu vou chamar ele pra, sei lá, passear. Vou chamar ele aqui, dar uma revisada no pelo dele, ver se ele não tá com uma pulguinha, um garrapate. Aí tu chama, faz uma interação, bota uma obediência. Aí é o momento. Deixe claro pro teu cachorro as duas situações. O cachorro ligado em ti e o cachorro desligado. Vem, ó. Uhul, garota. Onde é que tu anda? Tu não quer participar do vídeo? Hoje o detalhe nós vamos passear, se Deus quiser. Se der, vamos até fazer um vídeo. Não sei se vai dar. Tá, pessoal? Então a dica é essa. Então essa é uma grande vantagem que eu tenho. Já não foi nenhum nem dois que me falaram. Ricardo, eu não entendo uma coisa. Tu acalma os teus cachorros. Como é que tu consegue isso? Não, humanizando, né? Essa palhaçada de humanizar cachorro eu não faço. Eu treino elas. Separo o treinamento do momento que elas têm que viver sozinhas, desgrudadas de mim. Agora, daqui a pouco, pessoal. Vou tomar um chimarrãozinho. Se Deus quiser, vou fazer o meu amargo. Vou vir aqui e vou assentar numa sombra. Se ela quiser vir sentar no meu lado, deitar, ótimo. Isso é vínculo. Mas eu não vou ficar chamando ela e de frescura com ela. Deixa ela viver a vida dela, as duas. Entendeu? Então é assim. Vou chamar ela pra não fechar o vídeo. Espero que vocês tenham entendido, pessoal. Essa é uma grande vantagem que eu tenho. E várias desvantagens, né? Eu posso fazer um vídeo com as desvantagens. Algumas delas e contando adaptações que eu faço, pessoal. Pra que eu possa ter um pouquinho mais de sucesso com os cães. Boa, garota. Olha a Luna. Ela tá latindo. Tá, pessoal? Fiquem com Deus, então. Se gostaram, se inscrevam no canal. E até uma próxima. E vamos indo. O vídeo é esse aí, né, pessoal? Vocês sabem, meio bagunçado. Perde foco. A vantagem é que aqui eu tenho uma paisagem bonita, né? Pelo que me conta, é lindo isso aqui. Mas eu já vi essa paisagem, pessoal. Quando eu era pequeno. Eu já vinha muito aqui. Quando eu tinha uns 5, 6 anos. 6, cara. Comecei a ter problema na visão. Então eu me lembro. Não sei se vai pegar aqui. Tem um morro lá no outro lado da estrada. Coisa mais linda. Ah, eu me lembro, pessoal. Eu me recordo. Fiquem com Deus, pessoal. Nós tamo junto. Até o próximo vídeo aí. Valeu! E eu me entrego e não nego, sou louco. Completamente louco por você. Você me ajudou quando mais precisei.